A área do Grêmio apresenta o Campeonato Brasileiro de 2014, Grêmio vs. Criciúma. Este é o jogo 49 do Grêmio na Arena. Fique à vontade, encontre o seu centro e seja muito bem-vindo em nossa casa. A partida vai começar às 4 da tarde. A partida vai começar às 5 da tarde. A partida vai começar às 5 da tarde.